A minha apresentação hoje do evento da AMMS foi sobre a autoestima da mulher no mercado segurador e como manter essa autoestima, considerando a nossa rotina, nós chefes de família, como conciliar o gostar de si mesma com o fato de a gente ter uma agenda bastante atribulada e o que é esse gostar de si mesma? O que significa isso? Significa ir ao cabeleireiro toda semana? Significa fazer um curso que eu gosto? Significa ter um tempo para poder fazer o que eu gosto? Então é um sentido bastante abrangente do que é a autoestima.